E vamos dar início aqui pessoal, a feira do corpo de Campina Grande, é a feira dos suínos, a data do dia 7 de junho de 2023, cedo da manhã, vamos ver como é que está aqui a feira, vou mostrar para vocês, pesquisar o preço, já vai se inscrevendo, já vai deixando o like, já vai compartilhando aí os nossos vídeos, sempre a gente falamos aqui em nome da granja de suíno Azeven, lá você encontra suíno disponível todo o tempo pronto para o abate, ou se você preferir o suíno já abatido, você que tem seu mercado, seu açougue, sua venda, você quer comprar suíno para revender, é na granja de suíno Azeven. Falamos também em nome da Prisma Possa, uma empresa de perfuração de poços, Cezilino e Campina Grande, atendendo três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ela perfura até 150 metros profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão. Está pensando em furar um poço aí na sua propriedade, chacra, fazenda, empresa, enfim, é com a Prisma Possa, hein? E aí Gil, tudo na paz? Primeirinha? E ora boa, como está? Tudo em pé, graças a Deus. Eita, rapaz, olha a qualidade aí, olha. Quantos quilôs, Gil? Quanto? 80, 75 aí, pessoal. Porcada de luxo. Olha a qualidade desse pouco. A quanto hoje, Gil? Já, 13 reais. 13 reais aí, no peso, né? Peso vivo aí, pessoal. Porcada de luxo aí, olha. Chama no zap de Gil. É, 81, 96, 21, 22, 97. 81, 22, 97. 96, 21, 22, 97. A hora. Valeu, Gil. A hora. Vamos junto. Aí, porcada de Gil, 83, olha aí. Qualidade é aqui, hum? Cacada de luxo. Bom dia, tudo bem? Eita, a peça aqui é grande, hein? Capadão? Capadão? Ah, vagurinha, porca. Tamanho, ah, giganto, hum? Tamanho dessa aqui. Quanto é essa bichona? 2 mil. E os demais ali? 8 cento. 8 cento. 1 mil aí, velho. Tamanho dela, giganto, hum? 8 cento e a 2 mil ali. Valeu, obrigado. De bom. O lotozinho aqui já tá vendido aí, do nosso amigo. Marcou, né, de hora boa. O lotozinho aí já vendido, já. E aquele lotozinho de luxo? Aí, ó. Primeirinho. Quantos quilos, Gai? 80 quilos. Forcada aí. Primeira de luxo. Ô, Caio, deixou o telefone ali agora, né? Agora tá na parida ali o telefone de Caio. A gente já pode pegar ali, ó. Essa de suína aí, pessoal. Nossa amiga, Caio. 999805. 95 aí, ó. Suína aí, de qualidade. Nossa amiga, Caio, lá de hora boa. Forcada primeira que vocês estão vendo aí, ó. Olha a qualidade. Primeira de luxo aí. Meu pai, obrigado. Pô de bola. Movimento aqui da feira do corpo. Hoje tem menos corpo. Agora. Duas bichonas aí, ó. Vai direto pra? Esperança. Esperança aí, ó. Duas porcas. Primeira de luxo aí. Pagou quanto uma bichona dessa? 2,3 mil. 2,3 mil as duas. 2,3 mil as duas. 2,3 mil as duas. Primeira, primeira aí, pessoal. Nossa, pofona grande. Forro de bola. Cadê o... Seu filho? Tá ali. Tá por aí. Ó, Galê. Tá aí meio triste aí, é? Valeu, Badão. Obrigado, né? Obrigado, obrigado. O mudinho tá pro cá também, ó. E aí, seu mudinho? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Ainda tem ainda? Acabou. Acabou. Tá? O cliente levou o rec? Levou o rec? Levou o rec? Aí tá certo aí, ó. Ó. Porcada de primeira também aqui, pro seu mudinho, ó. Que luxo aí. Tudo rendido. Ah, vamos deixar o telefone dele aqui, ó. Você não tá querendo rendendo não, hein? Essa aqui? Ajeita aí, ó. Pode sair negócio? Tá, 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 deixa eu ver a minha mão. Aí, ó. Telefone seu mudinho aí. 9364127. Mas sai negócio. Quem quiser aí de vocês. Separando só os bons, né? É. Separando só os bons, né? Separando só os bons, aí. Como é que tá a Lagoa Grande? Lagoa, galera. Meia de luxo? Galera lá. Galera de Lagoa Grande. Que bonita, senhora da boa viagem aí, ó. Na hora. Valeu, patrão. Tamo junto. Valeu, pai. Bom dia, Ronelli. Bom dia, meu amigão. Primeirinha. Tá pronto mais, graças a Deus. E aí, ó. Pra cair não. E esse lotezinho? Tem um lotezinho pra engordo e tem dois futuros reprodutores. Dois futuros reprodutores aí, ó. Tá acima do tamanho aí, viu? Bora. O cara aqui quer comprar um já pra não demorar. Esse tá no ponto, né? Tá no ponto. Bom, né? Ali o bicho tem uma musculatura aqui. Vou botar uma coisa aí. Musculoso e comprimento que tem é ele, viu? Olha o comprimento desse ponto. É mesmo, com compridão, ó. Olha aí. Pouco tempo ele já tá... Aqui com três meias ele tá pegando de qualquer maneira. Ele já tá pegando já, né? Olha, Ronelli. Quanto um bichinho desse assim? Esse aqui fica de oitocentos. Oitocentos. Isso. Oitocentos aí, pessoal. Mas ainda tem um chorinho. Tem um chorinho. Com o ronelho tem um choro. Pouquinho, mas tem. E o dinho agora, Ronelli? Esse dinho agora é a 250. A 250, aí. Aí. Olha o primeiro aí, pessoal. O meuinho é de luxo, ó. Matriz hoje não veio, não? Não. Ficou a matrizinha em casa. Já guardaram com os clientes. Mas em casa já tem, né? Tem, tem. Chega mais pra cá. Tá meio escurinho. Isso. Pessoal olhar pra tu, pô. Estamos por aqui. Estamos por aqui, né? É, agradecer. Agradecer a Deus. Deixar meu contato aí pra os clientes. Deixa aí, irmão. Que tá em contato. É 9185-6905. 9185-6905. Toda semana estamos por aqui. Ronelli dos barcurinhos, dos poucos, pra abate. Tem matriz, reprodutor, pra abate. Tem carneiro também. Tem os carneirinhos também. Tem também. Aqueles caras que criam as raquinhas. E quer botar um futuro reprodutor bom. Se a matriz não tem de novo, boa, de qualidade, você também tem. Só vai lá no Zap lá. Aí, ó. Ou se quiser ir lá conferir direitinho a qualidade e a genética. Entendi. Foi de bola. Tem que ver de pé. Primeira. Agradecer a Deus porque toda semana a gente tá por aqui. Verdade. Além de estar fazendo o que gosta. Vendo os clientes, né? Fazendo amizade e vendo vocês. Estão aqui divulgando a gente pro Brasil inteiro. É isso aí. Valeu, Ronelli. Valeu, Ronelli. Aí, pessoal. Primeira de luxo aí, ó. Chama no Zap e vamos pra aí negócio. Vamos embora. Valeu, Tão Ronda. Valeu, Ronelli. Primeira de luxo. Olha que coisa, Gênero. Olha a lavoura desse maculhinho. Pra toda raça, todo luxo. Rapaz, até o pequeno é bom. Ombra aqui, ó. Só dinheiro, hein? Até o pequenozinho. O neguinho aqui é a partir de quantos? Aqui é a partir de 210 acima. 210 acima. Aí, 210 acima. Tem pouco na pocica. Tem pouco na pocica. Chama no Zap. Chama no Zap. Vem pra feira que você encontra o maculhinho. Então fala o Zap. O neguinho do Baculhinho tem, viu? Fala o Zap. 9162 7597. 9162 7597, viu? O neguinho do Baculhinho. Chama, encomenda. Chama, encomenda que você encontra. Olha a qualidade. Qualidade é essa aqui, né? Pega essa aí, neguinho. É isso aí, ó. Olha pra cá, ó. Olha. Baculhinho. Olha o quê? Olha qual coisa é bonita. Baculhinho, primeiro. Esse aqui tá longe pra achar coisa boa. O recoligeiro. O recoligeiro, feira de animais do ligeiro? Feira de animais do ligeiro. Aí, ó. Primeira. É com o neguinho do Baculhinho. Com o neguinho do Baculhinho, viu? Chama no Zap e vamos lá. Com o Zap e vamos lá, viu? Se inscreva no canal. Se não der amizade a mim. Se inscreva no canal, neguinho dos Baculhinho. E no canal, coisa da Paraíba, viu? Acaba top. Já tá na feira uma hora dessa. A gente vir pra você que tá em casa. Tá assistindo, viu? A feira. Na hora. Na feira, viu? Agora é pra você que tá assistindo, que desde a ABC já se embora. Olha ele aqui, tamo junto. Valeu, tem muito triste. Olha aqui o nosso amigo Cicinho, que ele tá por ali também, ó. E aí, filho de Deus, bom dia? Bom dia, meu patrão. Tudo bem, Cicinho? Bom de verdade. Tudo na paz. E você, tá bom? Bem, graças a Deus, né, meu filho? Vou, Cicinho, aquele lotezinho ainda, a primeira. Tô com o lotezinho aqui. Esse daqui deve eu não. Ah, o... Só os branquinhos. Eu os branquinhos. Olha os branquinhos aí, ó. Bom de verdade. A partir de quanto, Cicinho? A máxima de 250 pra trás. 250 pra trás. Aí, ó. 250 pra trás. Comprando tudo, tem preço? Tem preço, tem preço, tem preço. Ô, Cicinho, sabe o que não é isso aqui? Rapaz, é do Bedi de Oliveira. Ele tá pedindo quanto aqui? Rapaz, é a 160. 160. É. Lotezinho bom também, né? Aí, ó. É de Elohim, é? É, é não. É porque tem Elohim também, lá que é de lá. Aí, ó. Lotezinho primeiro aí, de nosso amigo. É o Cicinho. Valeu, Cicinho. Boa feira, boas vendas. Valeu, bom trabalho, tenho com Deus. Tudo bom, meu amigo. Valeu na hora. Tamo junto, abraço. Valeu, meu Deus. Aí, ó. E aqui é assim, pessoal. Jamil já tá em ação também, ó. Jamil já tá em ação. Bora, Jamil. Bora, Carlos. Jamil já tá em ação, logo cedo aqui. Filmando aqui nosso amigo Neguinho dos Bacurim. Testado e aprovado. Arrocha aí, Jamil. Valeu, tamo junto. Valeu, meu amigo. Chama, rapaz. Olha, Deus. Você já tá na feira, batalhando pra fazer 20% aí em casa, viu? Tchau, 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 tchau. Fiz, 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 fiz. Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz, fiz. Fiz, fiz.